Boa tarde, boa noite a todos os devotos, Nossa Senhora. Nós estamos aqui, mais uma vez, mostrando pra vocês o Santuário Nacional. Olha pra você ver. Gente, queria comentar com vocês. Já está escurecendo mais cedo e aparecida. Agora é 6h15 da tarde. Gente, já está anoitecendo aqui já, beleza? É que está com nuvem, né? Está nublado aqui, aparecido no norte, olha onde é que está. Pra vocês verem, beleza? Então, a gente está vendo essa maravilha, esse Santuário maravilhoso, esse cartão postal de aparecida. Onde a gente vem aqui buscar a bênção, os milagres de Nossa Senhora sempre que é realizado. E eu quero desejar a vocês uma boa noite, uma noite santa, cheia de paz, tranquilidade. Para amanhã a gente está aqui de novo, firme e forte. E aqueles que vão trabalhar, um bom trabalho, com a benção mais inquerida. Trabalho com... Um trabalho onde a gente busca o sustento da nossa casa. É através do nosso trabalho que a gente tem dignidade, beleza? Aqui é a rodovia Presidente Dutra. É o caminho que traz vocês até a casa da mãe, né? É a rodovia Presidente Dutra. Onde os nossos irmãos caminhoneiros, motoristas de carro-passeio, trafegam. Os caminhoneiros levam o progresso do Brasil, passam por aqui, né? Essa rodovia Presidente Dutra, ela vai de São Paulo ao Rio, né? Vários... Minas também, principalmente Minas. Pega a Dutra para pegar o caminho para a cidade de Minas. Tem muita cidade de Minas aqui na região, né? Acesso a Minas Gerais. A rodovia Presidente Dutra sustenta esses locais todos aqui, beleza? Então, a gente, com a graça da mãezinha querida, a gente vem aqui pedir a bênção por mais esse dia maravilhoso, que Nossa Senhora abençoe todos vocês da sua casa aí, repleto, seja repleto de bênção. Não sinta a vontade de vir aqui na casa da mãe, venha. Não fique com vontade, venha. Venha para cá conhecer quem não conhece, vem conhecer quem conhece, vem matar a saudade, vem aqui curtir esse dia maravilhoso, dia maravilhoso que é Aparecida, é assistir uma missa, passear nos pontos turísticos de Aparecida, vem aqui conhecer, vem para cá. É muito bom demais dar conta, beleza? E a gente está despedindo mais um vídeo, pedindo a bênção à Mãezinha querida, dá-nos a bênção, Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, e até o próximo vídeo. Tchau galera, fui, fique com Deus amado, tchau, fui!